Fala, meus amigos e minhas amigas. Neste dia 17 de maio de 2024, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva fez o anúncio de uma quarta viagem para o Rio Grande do Sul, na tentativa de avaliar projetos para a reconstrução do Estado atingido pelas fortes chuvas. Eu queria mostrar, antes de mais nada, um comentário feito pela jornalista Natuzaneri, na Globo News, onde ela revela uma conversa do presidente Lula com o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, logo após aquele Twitter. Vocês se lembram do Twitter do Eduardo Leite, que nós criticamos? Que ele, ao invés de ligar para o Lula, ele pediu ajuda via Twitter? Na nossa ótica, ele fazia o papel de puxar o saco do bolsonarismo. Mas a Natuza trouxe uma outra versão. Vamos assistir. Coloca aí. Solta. Quando as chuvas começaram e o Eduardo Leite viu que a coisa ia crescer, ele tenta acionar as forças armadas para mandarem e tal, não sei o quê. Enquanto as forças armadas estavam mandando, ele foi ficando aflito. E não tinha resposta, não tinha resposta. Telefonou para o Lula e o Lula estava num compromisso, estava numa agenda. E aí ele vai e posta na rede social que o governo tinha que mandar aviões para lá. O governo achou aquela prosa esquisita, porque, puxa, por que ele não procurou a gente com mais afinco e tal, não sei o quê. Enfim, ficou um dessabor ali entre o governo do Estado e o governo federal. Passa mais um tempo, aí o Lula vai até lá. Quando chega da segunda vez que o Lula vai, Santa Maria... A primeira vez foi Santa Maria, acho que foi Porto Alegre a segunda vez. A segunda vez foi Porto Alegre. Quando o Lula vai novamente para lá, o Leite pede para conversar com o Lula, os dois, um tete-a-tete. E aí o Leite começa a explicar para o Lula por que ele fez a postagem na rede social, que ele não estava querendo expor o governo, mas que ele estava bem desesperado, preocupado, que as coisas podiam piorar e tal. E aí o Lula pegou no rosto dele e disse assim, você não precisa me explicar, não se preocupe, se tem uma coisa que eu sei fazer é ler as pessoas. E que o Leite se emocionou e ficou com os olhos cheios de lágrimas. Eu acho que ele estava tão à flor da pele ali, de tudo que ele estava vendo no Estado, e que depois dessa conversa, ele e o Lula entraram numa super harmonia. Então, isso me chamou a atenção. Está aí a informação repassada pela jornalista Natuza Nery. Fiz questão aqui de compartilhar esse vídeo com os senhores e com as senhoras, porque ele viraliza nas redes sociais. Você acredita que o Eduardo Leite não agiu de má fé? Comenta abaixo que eu quero saber a tua opinião. Agora, eu queria parabenizar o humanismo do presidente Lula. Lembrando que, apenas para externar para vocês uma informação, o Lula, quando foi para o Rio Grande do Sul, da última vez, ele viu em um supermercado que um pacote de arroz de 5 quilos estava custando 36 reais. Ele contou essa história, né? E ele imediatamente chamou o ministro da Fazenda e o ministro Favro e disse que não tem condições do povo brasileiro pagar 35 reais por um pacote de 5 quilos de arroz. A gente tem que diminuir. E a informação que se tem é que com a compra de 1 milhão de toneladas de arroz, a importação, o preço do arroz, em breve, vai ficar mais barato nas prateleiras dos supermercados. Em relação a essa quarta viagem do Lula, ela vai acontecer no próximo dia 22. E qual é a preocupação? Matéria que leio na revista Fórum dá conta de que Lula tem acertado nas ações contra a tragédia climática no Sul e se preocupa. Se preocupa com o quê? Com a falta de capacidade do governador Eduardo Leite e do prefeito de Porto Alegre, o bolsonarista Sebastião Mello, na condução da próxima fase que demandará enormes esforços junto à população civil. Você vê que o governo vai liberar PIX para as pessoas que foram atingidas no valor de 5.100 reais. O Lula disse que vai reconstruir casas através do programa Minha Casa Minha Vida e dar às pessoas que foram afetadas. O governo também vai ajudar os produtores, os empresários que perderam tudo, com empréstimos sem burocracia, com carência, com juros baixos. 5 bilhões. Bilhões com B de bola já foram liberados para essa área também. Informação que se tem é que o Leite se encontrou com o presidente Lula na segunda viagem e ambos acertaram justamente os próximos passos que serão dados. O Leite só está meio assim ainda porque o Paulo Pimenta foi anunciado como ministro, representante do governo federal no Rio Grande do Sul, e ficou um pouco meio assim, tanto é que no anúncio feito pelo Lula, o Eduardo Leite não bateu palmas, ficou calado, cabisbaixo. O Pimenta, que apesar de tropeçar na comunicação do governo, dizer a verdade, tem se esforçado para diminuir o sofrimento do povo gaúcho. Forte abraço a todos vocês, a luta continua e até uma outra oportunidade, companheirada. Tchau. Tchau.